E agora é a primeira vez que está com os meus pais de Martim Dias na frente, agora é o seu Júnior Cartucho no Pachec, a primeira vez que está com os meus pais de Martim Dias na frente, agora é o Júnior Cartucho no Pachec, a primeira vez que está com os meus pais de Martim Dias na frente, agora é o Júnior Cartucho no Pachec, a primeira vez que está com os meus pais de Martim Dias na frente, agora é o Júnior Cartucho no Pachec, e o Tomás Rocha rola em Lagos, o Júnior Cartucho no Pachec agora é apagar um pouco o esforço, por isso é o Júnior Cartucho no Pachec. A última volta, a última volta, o Acumula muito sempre frio, O Noruega do Júnior Cartucho no Pachec, agora é o Júnior Cartucho no Pachec. Vocêogushi Ed at nosso vencedor de Júnior Cartucho. O Júnior Cartucho no Pachec, no Júnior Cartucho, Obrigado.